Olá, minhas amigas e meus amigos, minhas amores e meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que eu mereço, graças a Deus. Gente, a minha mesa está que nem um jardim. Tem flores aqui, tem peso de porta, tem garrafas, tem canetas decoradas. E olha aqui quem é que veio aqui para gravar comigo, quem é que veio aqui? Olá, meus amores e meus amores e meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que eu mereço, graças a Deus. Olá, meus amores e meus amores e meus amores, minhas saudações para vocês? Eu estou melhor do que eu mereço, graças a Deus. Chega para cá, Ana, chega mais perto, Ana. Então, desde cedo que as meninas estão ansiosas para gravar, a Ana... Ah, Ana, fala aqui, você diz que até sonhou, vem cá, chega mais perto das flores aqui. Eu sonhei com a Eva, eu acho que tinha uma casa nova lá, e era uma festa. Aí tinha uma letra P e um... Fica aqui perto, Laura. É, tinha uma letra P e uma letra M. Aí depois eu deitei no chão, quer dizer, a casa era toda branca, eu deitei no chão, fui me empurrando, aí eu fui caindo lá no chão. Aí eu fui caindo, só que quando aconteceu o negócio mais ruim, porque aí eu acordei, que Deus me acorda. Todos os dias que eu tenho sonho ruim, Deus me acorda. Todos os dias que eu tenho sonho ruim, Deus me acorda. Aí você vai aproveitar e vai mandar um abraço agora para quem? Um abraço agora. Ah, você vai mandar para quem? Um abraço? Um abraço para você, pai. Não, olha para cá. Um abraço para você, pai. E para sua mãe? Para minha mãe, e para minha tia, para o meu avô, para minha avó, meu pai, e a minha tia que mora bem longe aqui. E a minha tia mora bem longe. Mora onde? Minha tia Tina, beijo. Ah, sua tia Tina? Quer dizer, tia Nilza. E sua avó, como é que é o nome da sua avó? Chega mais para lá um pouquinho que você fica mais longe. Ah, mas eu não sabia quem era o marido de Conceição. E meu tio mora lá, abraço, tio. Português? Não, meu tio mora perto. Meu tio Salvador Gonçalves Oliveira. Ah, depois qualquer coisa você fala mais. Pega as flores aí, fica com as flores na mão, o artesanato que vocês quiserem, vocês ficam com as minhas garotas propagando, tá gente? Fica desse lado aqui, acho que é assim que é melhor. Parece mais. Ô, 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 ô Laurinha, você quer, a Laurinha também, gente, ansiosa, a Ana tava demorando demais, e a Laurinha tava ali que, não, ela tava uma pilha esperando. Não, não, não pega muito assim da vez, não, fica muito pra vocês. É, como é que, que, não, chega mais pra cá, porque senão fica parecendo as vasilhas lá. É o jeito, pessoal, a gente que grava mais é na cozinha. É, então ali na pia, ali tem umas vasilhas, elas tão limpas, elas tão limpas, mas é, de todo jeito. E, então, deixa eu ver os artesanatos aparecer mais aqui. Pega o abacaxi aí, ó. Eu vou pegar a mão cheia, a Ana, Laurinha, não cabe não, deixa ela. Pega, você tá com a mão muito cheia, você tá com, com muito, a Ana tá só com dois. E, então, você quer mandar um beijo pra quem, Laurinha? Chega aqui, que a Ana já, chega aqui mais perto, eu não tô te vendo nada. Eu quero mandar um beijo pra... Olha pra cá, pra câmara. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Como é que é o nome dessa mãe mesmo? Não sei o nome dela. Isabel. Isabel? Ela, ela tá trabalhando em barulhos. Ah, tá trabalhando, ela é babá de uma menininha de cinco meses. Não, agora já tem mais, né? Sete. Agora já completou sete meses, como é o nome da menina? Eu quero mandar um beijo pro meu pai. Olha pra cima, olha pra cá. Eu quero mandar um beijo pro meu pai. E uma pessoa que ontem falou que... Que eu mando um beijo pro meu avô, pro meu avô. Ah, tá. Uma pessoa que falou que não perde um vídeo nosso. Como é que é o nome dela? Ah, tá. E... Terminou? Uhum. Você sonhou também? Não. Agora vem, Anjul. Eu sonhei, sonhei. Então chega pra cá, que eu não tô te vendo. Eu sonhei que você tava fazendo uma festa. Ah! No aniversário do João. Ah! Aí... Eu deitei. Aí eu fui cair. Aí depois... O chão tava... Caindo pro... Impossível que duas meninas tiveram o mesmo sonho. Aí depois eu deitei no chão, assim... Aí o chão... Aí o chão foi cair. A onda tava no sonho. Olha pra cá. Aí depois... Eu... O chão tava caindo, eu fui cair. Aí o céu... Aí o céu... Tava aqui embaixo, assim. Olha pra cá. Aí as flores tavam assim, ó, crescendo. E agora, gente, então eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu não peguei o abacaxeiro. Agora espera um pouquinho, Laurinha. Agora você espera um pouquinho. Eu quero aproveitar essa oportunidade. E agradecer todas as pessoas que tá passando o ano. Tá chegando o fim do ano, né, gente? Aí daqui... Semana que vem... Parece que semana que vem já é Natal. O fim da semana que vem já é Natal. Espera, Laurinha. E depois já é o ano novo. E um ano novo de 2021 tá vindo aí. Eu quero aproveitar aqui a... É... Agradecer tudo que o senhor tem feito por mim. Espera, Laurinha. As canetas. Isso não é caneta não. É... É... Quero agradecer a presença de todas as pessoas que fizeram parte da minha vida. E se eu... E se eu... É... Ofendi alguém através dos meus vídeos. Eu quero pedir perdão. Eu quero... É... Eu quero... É... É... Mandar uma palavra de gratidão para meu esposo, João Luiz Tavares, que ontem foi o aniversário dele. Quero aproveitar, quero agradecer por tudo que ele tem me ajudado, tudo que ele tem sido na minha vida e que ele me ajudou na doença da minha mãe. Doença só não. Todos os oito anos que a minha mãe esteve morando aqui na nossa casa, muitas coisas eu aprendi com ele, que às vezes eu ficava sempre assim... Porque a minha mãe... Espera lá, Laurinha. Ô, Laurinha. Eu quero... Eu quero... O meu esposo me ajudou, ele falava assim que a gente tem que ter paciência com ela, que a gente tem que respeitar ela pela posição dela de idosa e também pela posição de matriarca. Minha mãe era dos irmãos, ela era mais velha, ela foi a última a falecer e... E então, ela, depois de idade aí, que ela achava se sentindo direito de ser brava mesmo. A minha mãe é... Aí o meu esposo me ensinou muito, não, tem que... A gente tem que respeitar ela, não pode ficar levando a mal tudo que ela fala. Então, é assim, gente, é uma gratidão e uma saudade. Ontem, fez um mês que a minha mãe faleceu. E eu tenho só que agradecer a Deus por esse tempo que a minha mãe conviveu com a gente, que ele deu a gente essa oportunidade. Vou terminar esse vídeo agora. Quem gostou, quem não sabe, gente, meu nome é Eva, mora aqui na cidade de Patinho, Minas Gerais. E quem gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. E... Acione o sininho das notificações. Deus abençoe vocês. Beijo! Fala assim, quer? Beijo! Beijo! Fala assim. Eu não vou fazer isso porque eu tô cheia. Beijo! Beijo! Aí, foi. Aí, nós...